Bom dia, contrabate. Roda a vinheta. Bom dia, pessoal. Sabadão, 11 horas. E aí, alegria, solta do ar. Alegria, solta do ar. E olha, e olha, olha. Bom dia, pessoal. Sabadão, nosso dia. O dia do contrabaixo. Todo sábado, às 11 horas. A vida dos amigos, dos batistas, que não conhecem esse nosso programinha, que é muito legal. Tem o Bom Dia Comigo e o Bom Dia Com Vida, que é muito bacana. Então, eu abri esse Bom Dia Contrabate com um groove em Mi, com uma intenção de sétima, tônica, oitava da sétima. Daí foi a repetição. Sétima, tônica, sexta. Então, estou usando o intervalo de sétima, e de sexta, e só a tônica. Nos outros Bom Dia, eu falei daquela intenção, olha. Está direto. Isso aí está direto, olha. Então, o groove fica assim. Então, esse é o groove. Agora, para quem não gosta de slap, de piscicato fica bom também, hein? Vamos ver como é que fica de piscicato. Então, bons estudos. Me sigam nas minhas redes sociais. Dá um sininho lá. E o canal do YouTube é super importante. Acabei de lançar meu site. Quem se inscrever lá no site, vai ter um play-along gratuito. Muito bacana. Se inscrevam lá, hein? Então, hoje, dia 3, às 16 horas, lá em Taquera, no Sesc, tem Time Out. Eu, Maurício Leite, Melos Júnior, vamos estar lá fazendo um show zaço para a rapaziada. E com brinde, a participação de um grande batista polonês, considerado um dos melhores do mundo, Volchek, né? Ele está aí, né? A gente trabalha com a mesma empresa, a Marus, que vai ser um barato. E o cara é eslapeiro. Então, é muito bacana isso. E no dia 6, lá no Café Piu Piu, Arroa 13 de Maio, que número que é lá? 1, 3, 4. 1, 3, 4. Às 9 horas, vai ter o meu show e o show do Volchek. Conto com vocês lá, ó. Bacana, hein? É nós, estamos juntos. Produção, Maria Rita Kifuri. Filmagem e edição, Milena Cascarelli. E até o próximo. Filmagem e edição, Milena Cascarelli.